Hoje existem cerca de 5 mil rádios comunitárias funcionando com autorização em todo o país. Elas estão espalhadas em cerca de 4.400 municípios brasileiros. Uma das propostas que estão em debate no Senado isenta essas rádios do pagamento de direitos autorais ao ECAD, Escritório de Arrecadação e Distribuição, pela Veiculação de Músicas. Se tiverem que pagar o ECAD, elas que não podem ter renda, podem ter no máximo patrocínio, não vão sobreviver e vão deixar de prestar o serviço para o qual elas existem, que é servir e informar a comunidade local. Outra proposta que já está em plenário, altera o limite de potência de transmissão e a quantidade de canais destinados às rádios comunitárias. De 25 watts até 300 watts e da ampliação do número de canais, de 1 para até 3, porque o que acontece hoje com as rádios comunitárias, imagina quem conhece Brasília, se tivesse uma rádio comunitária na Vila Planalto, uma no Congresso Nacional e uma na rodoviária, uma faria sombra para a outra e ninguém ouviria nenhuma das três. As rádios comunitárias também poderão veicular publicidade paga, de acordo com outra proposta que já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e vai ser analisada agora pela Comissão de Ciência e Tecnologia. Como rádios comunitárias são associações sem fins lucrativos, hoje elas são proibidas de vender espaço de propaganda e são mantidas especialmente com patrocínios culturais. A proposta é polêmica. A rádio comunitária pequena na comunidade é uma coisa. Agora, aumentar para 300 watts e virar comercial, com as mesmas prerrogativas de poder fazer todos os anúncios, não pagar nenhuma taxa, ter uma outorga que não é onerosa, não pagar a veiculação de músicas, isso me parece totalmente fora da casinha. Com relação às rádios comunitárias, ter a possibilidade de fazer pequenos anúncios da padaria da Quitanda ou do problema que acontece naquela vila ou naquela situação onde a rádio comunitária envolve, está certo? Porque essas entidades, essas instituições jamais terão dinheiro para fazer algum anúncio em rádio comercial. Discordamos totalmente com relação ao alcance. Nós temos quilômetros de distância separando algumas povoadas de cidades brasileiras. A Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e TV fez duras críticas à proposta. Para a BERT, além de inconstitucional, o projeto iguala as rádios comunitárias às comerciais, que têm cargos trabalhistas, tributários e previdenciários. Em nota divulgada esta semana, a Associação alerta que a proposta poderá levar à extinção das pequenas emissoras de rádio comerciais do país. Para abraço à Associação Brasileira de Rádio Difusão Comunitária, as propostas vão permitir a ampliação do número de rádios comunitárias no país. Vamos chegar no futuro com 30 mil rádios comunitárias espalhadas por todas as cidades brasileiras, pelos 5.570 municípios. Queremos rádios comunitárias nos quilombolas, nos assentamentos, nas comunidades indígenas. Ou seja, o rádio, nós queremos que o rádio revolucione cada vez mais nesse momento onde as tecnologias avançam também. Obrigado.